Destaques finais do nosso Jornal da Manhã, professor Marco Antônio Vila. Bem, ao longo aí da história da América Latina, muitas vezes se discutiu algumas bipolaridades, né, como civilização ou barbárie, recordando um grande livro de um argentino que depois foi presidente, Domingo Sarmiento, né, Democracia ou Ditadura, dilema da América Latina durante 200 anos, e uma outra questão que pode ser bem aplicada ao Brasil, que é confronto ao diálogo. O que vai acontecer no dia 26 é o confronto, claramente o confronto ao Estado Democrático de Direito. Não são organizações do campo da democracia, das liberdades, não são aqueles que defendem a Constituição de 1988, não são aqueles que entendem que democracia é a convivência de contrários e o respeito à opinião dos contrários, e o debate intenso, né, de construir um país plural, como é o Brasil, um país diverso, né, de ter conhecimento das nossas contradições sociais, políticas, econômicas, né, de entender a história do Brasil, a nossa formação econômica, histórica, social, que é muito peculiar, muito diferente de outros países, do próprio continente americano, da Europa, e as peculiaridades que nós estamos vivendo. A Nova República, ela morreu em outubro do ano passado, no processo eleitoral nos dias 7 e no dia 28. Aqui, portanto, durante 30 anos, aquele processo se conclui ali, né, que nasce, grosso modo, com as eleições presidenciais de 1989. Nós estamos vivendo uma época de transição, por um a um outro regime. Qual? Ninguém pode saber. Esse é um processo. Ninguém sabe o que vai acontecer, inclusive, hoje, quanto mais, num processo histórico dessa magnitude. Nós vamos ter de refazer muita coisa nesse processo histórico. A tensão social é produto de um período de transição. A tensão política também, que é agravada pela crise econômica. Porque se nós estivéssemos vivendo um período de relativa prosperidade econômica, crescendo 4, 5% ao ano, as tensões seriam diminutas no campo político e no campo social. Porém, é agravada a tensão política e social pela situação econômica, realmente que causa enorme preocupação. Sendo assim, o país precisa passar por muitas mudanças que devem ser adotadas pela instância que a nossa Constituição determina, que é o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado. É verdade que os dois passaram, na última eleição, no dia 7 de outubro do ano passado, com uma profunda transformação. Uma grande renovação no Senado e uma grande renovação na Câmara dos Deputados. Porém, a renovação foi muito mais nominal do que de qualidade, debate político e ideológico. Ainda, o Congresso Nacional tem uma dívida com a população brasileira, que é a qualidade dos debates. Basta acompanhar as sessões plenário ou as sessões das comissões. Porém, é esse o Congresso que nós temos e é esse o Congresso que foi escolhido pela população, na mesma urna eletrônica que escolheu o Presidente da República. Portanto, a origem é a mesma, o voto popular. Essas tentativas constantes, diárias, de desqualificação do Congresso Nacional, uma coisa é a crítica ao encaminhamento de medidas do Congresso Nacional. Outra coisa é achar que não é necessário existir o Congresso Nacional e defender, inclusive, a invasão popular do Congresso Nacional. Isso é ditadura. Isso nós já não estamos mais no espaço democrático. Isso é utilizar dos mecanismos democráticos da Constituição de 88 para impor a ditadura. Ou seja, são aqueles que querem ocupar o espaço legal da democracia para destruí-la. Também, as críticas, e eu fiz tantos, quando esse estava em silêncio, inclusive, tantas críticas ao Supremo Tribunal Federal. Mas, porém, nós sabemos que ele é indispensável, ele é o guardião da Constituição. E ele é essencial à democracia. Não há democracia sem uma Suprema Corte independente. Não há democracia sem um Congresso Nacional independente. Então, essa demonização desses dois poderes, e feito, inclusive, pela realização dessa denominação, não é só nas redes sociais, mas pelo Palácio do Planalto, que estimula esses atos e essa leitura, dizendo o seguinte, olha, o projeto eu já fiz, por exemplo, em relação à reforma da Previdência. O projeto eu já fiz, agora o problema é do Congresso. Não, não é assim que funciona a democracia. Bem, quem quiser acompanhar, hoje, completo dois anos do dia que Jair Bolsonaro teve o debate comigo durante 40 minutos. Vocês podem acessar no canal Jovem Pan, o vídeo tem mais de 2 milhões de views. E ali já demonstrava o desconhecimento que ele tinha do funcionamento das instituições democráticas. Ele não é preparado para o exercício da função. Eu demonstrei na primeira pergunta, assistam, sobre a economia. Foi o primeiro lugar, foi aqui. Foi o primeiro lugar que mostrou que ele desconhecia as questões econômicas. E de gestão de Estado, ele é despreparado, né? E não está à altura do cargo. Porém, ele foi eleito. Esse porém, com todos os... Porém, caixa alta. Ele foi eleito. Portanto, a legitimidade do voto popular. Agora, isso não lhe dá direito de desqualificar os outros dois poderes tentando emparedá-los, se utilizando uma massa de manobra, né? Que sai, rompe os limites democráticos e quer, sem conhecer a nossa Constituição, aplicar, por exemplo, o artigo 142. O artigo 142 é o que se refere a momentos de tensão em que um dos chefes dos três poderes, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo, pode acionar as Forças Armadas por restabelecimento da ordem. Que não é o caso. Eles leem o artigo 142, os neonazistas, leem como um ato de intervenção de golpe militar. E aí, eu já disse aqui, e nós fomos em 2019, e não em 1937, quando Getúlio Vargas deu um alto golpe. Já estava com o presidente. Dá um eleito indiretamente pelo Congresso, como dispunha a Constituição de 34, e dá um golpe de Estado no dia 10 de novembro de 1937, invocando o perigo de uma ação comunista no Brasil. Era um plano falso, chamado Plano Coen, escrito por um capitão, Olimpo Morão Filho, que depois vai ter uma participação muito importante em 1964. Agora, nós tivemos aquela cartinha daquela sexta-feira, da última sexta-feira, em que o presidente sanciona o que é dito, dizendo que é impossível governar com o Congresso, é impossível governar com o STF. A ingovernabilidade está presente no STF e no Congresso Nacional. E o presidente chancelou, inclusive dizendo, na introdução daquele documento, que virou um documento, com aquela circular no WhatsApp, que o atentado do 6 de setembro do ano passado, em Juiz de Fora, foi do sistema, que queria matá-lo. Eu não sei quem é o sistema, eu queria que ele me falasse. Inclusive, o desafio, que ele me mostre quem é o sistema e quem do sistema queria matá-lo. São duas perguntas que, com todo o respeito, como cidadão brasileiro, eu faço ao senhor. O senhor está dizendo que o sistema queria matá-lo. Então, o senhor está acusando alguém. Então, eu queria que o senhor mostrasse quem é o sistema que eu desconheço, está com letra maiúscula, e quem é o que queria matá-lo. Continuando e concluindo. A questão que se coloca, portanto, é de respeito às instituições democráticas, de respeito ao Estado democrático de direito, que tem todos os defeitos do mundo. Mas é graças a ele que, por exemplo, nós temos essa liberdade. É graças a ele que haverá manifestação no dia 26 e no dia 30, de sentidos contrários, no sentido político. Mas desde que se recente, que tenha quebra-quebra, que se respeite a propriedade pública, a propriedade privada, e que não tenha como bandeira a defesa do totalitarismo. Por isso que, entre confronto e diálogo, ou diálogo, eu fico sempre com diálogo.